A primeira noite teve o lançamento do livro O Poeta da Madrugada, do cantor, escritor e cineasta Alceu Valença. O artista fez uma sessão de autógrafos, junto a outro autor, Júlio Moura, que lançou o livro A Luneta do Tempo. A obra conta os bastidores do filme de Alceu Valença. A Fliporto acontece no Colégio de São Bento, no sítio histórico de Olinda, bairro do Carmo. Todos os dias tem exibição de filmes e também congressos literários até o domingo. São sete braços que fazem um tudo que é a Fliporto. Uma festa literária em que o conhecimento, o livro e a leitura é o centro da atenção. A feira também é uma oportunidade de ter um contato único com poetas e poetisas, como Alzir Freitas, que declamou um poema para a gente. Vou declamar um poema que já abriu uma Fliporto, que chama-se La Femme. Eu fui menina jovem, fruto verde. Hoje eu sou mulher madura, bicha da seda. E quando eu me transformo, eu viro borboleta. Na maciez do algodão, eu ganho a candura do dia. Mas quando eu me visto de rindo ou setim, é a noite quem se veste em mim. Aí eu me visto, eu me revisto, só para te ver. E no sobre o teu beijo, sou trigo ao vento. Eu me desnudo, eu me entrego a você.